Oi criaturas, eu sou a Gabi, esse é o Naturalmente Bruxa e hoje eu vou falar um pouco sobre as velas. Nós bruxas utilizamos muito as velas porque elas são instrumentos poderosos que servem para qualquer finalidade. Você consegue fazer um feitiço utilizando somente uma vela. Você pode fazer pedidos, agradecimentos, pode transmutar energias, se conectar com os quatro elementos, consagrar objetos, meditar ou acender uma vela para quando você quiser trabalhar com algum oráculo. O importante de trabalhar com as velas é ter consciência do poder delas. Você deve saber que quando você acende uma vela você está enviando uma energia para o universo e isso não tem volta. Não tem como desfazer um pedido feito. Pediu está pedido, não pode ficar arrependido. Por isso não peça nada que você vá se arrepender depois. E principalmente não peça nada que prejudique você ou alguma outra pessoa. Pense muito bem antes de fazer um feitiço, planeje e veja se realmente vale a pena fazer. Você também não pode acender uma vela sem um propósito. Quando acaba a luz na sua casa você acende uma vela porque acabou a luz. Quando você faz aniversário você acende uma vela para cantar parabéns. Quando você vai fazer um feitiço ou um ritual você acende uma vela para esse propósito. As velas não iluminam só aqui no nosso plano material, elas iluminam também o plano espiritual. E você não vai querer que a sua vela atraia espíritos que precisam de luz, né? Então só acende uma vela com um motivo. As cores das velas nos ajudam a direcionar e a intensificar os nossos pedidos. Se você entende um pouco de cromoterapia, vai ser fácil para você entender o significado das cores das velas. E se você aprender o significado das cores das velas, vai ser fácil de você aprender a cromoterapia. Então pega aí o seu grimório e anota para que serve cada cor. Vermelha. A vermelha é utilizada para feitiços de ação, paixão, coragem e para afastar a preguiça e a inveja. Também pode ser utilizada para proteção contra feitiços e para recuperação de cirurgias. Laranja. A vela laranja atrai sucesso, fama, sorte, alegria, criatividade, prosperidade e ainda reforça a nossa energia vital. Ufa! É sempre bom ter uma vela laranja. Amarela. Assim como a laranja, ela atrai sorte, criatividade e alegria. Mas ela também atrai dinheiro. A amarela também afasta a negatividade. Sai daqui! E ajuda nos estudos, nos deixando mais inteligentes. Verde. A vela verde é usada para feitiços de cura, de fertilidade, de estabilidade, de fartura e sorte. E ela também atrai sabedoria e responsabilidade. A vela verde, ela representa o material. Então ela pode ser utilizada para conquistas de bens materiais e para prosperidade. Marrom. Assim como a vela verde, ela representa também o material. E pode ser utilizada para conquistas de bens e estabilidade. Mas além disso, ela é utilizada para descobrir a verdade e para dizer a verdade. Se você é meio mentiroso, usa o marrom. Ela também ajuda a tomar decisões e pode ser utilizada para que seja feita a justiça. Roxa. A vela roxa é utilizada para transmutação, clarividência, equilíbrio e desenvolvimento espiritual, adivinhação e proteção. Também pode ser utilizada para crescimento de comércios e empresas. E para cura de doenças muito graves. Rosa. A vela rosa é usada para atrair o amor e melhorar um relacionamento. Pode ser um relacionamento com seu parceiro, sua parceira, com alguém da sua família ou com algum amigo. Ela também traz o amor próprio e pode ser utilizada para feitiços de beleza. Azul escura. É utilizada para o sucesso profissional, ajuda a encontrar um emprego ou a trazer estabilidade no emprego atual. Azul clara. Usada para feitiços de harmonia, paz, tranquilidade, paciência, lealdade e proteção. É excelente para atrair a harmonia e a alegria na sua casa. É sempre bom você acender uma vela de 7 dias azul clara no primeiro dia de lua crescente. E vai trazer toda essa energia de harmonia para a sua casa. A vela branca é usada para absorver energias negativas e trazer proteção. Mas é uma vela que pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Então cuidado com o que você pede. Branca. É utilizada para pedidos de paz, harmonia, intuição e otimismo. O branco é uma mistura de todas as outras cores. Então a vela branca pode ser utilizada para substituir alguma outra cor se você não tiver. Mas é sempre bom você intensificar os seus pedidos com a vela da cor ideal. Você só vai utilizar a branca se você não tiver a escolha mesmo. E é isso criaturas. Falar sobre velas é um tema muito extenso e eu levaria muito tempo para falar sobre tudo. Então se eu lembrar de mais algumas coisas que são legais de vocês saberem, eu vou fazer um outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha aí no vídeo. Compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau!